Um grave acidente foi registrado na RO479, nas proximidades do Rio Machado, em Rolim de Moura. O condutor de um veículo modelo Lancer, que havia acabado de adquirir o carro na cidade, perdeu o controle e capotou enquanto seguia em direção a Porto Velho. O condutor, que não teve a identidade revelada, havia vindo da capital rondoniense para realizar a compra do carro aqui no município de Rolim de Moura. Após concluir as negociações, ele retornava para Porto Velho. Quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu controle sobre o veículo e capotou o Lancer. O acidente resultou em sérios danos materiais ao veículo. O condutor conseguiu sair do carro sem ferimentos graves, mas estava visivelmente abalado com o ocorrido. Equipes de socorro foram acionadas, compareceram rapidamente ao local para prestar os primeiros atendimentos e garantir a segurança no trecho da rodovia, na RO479. Via que conecta a BR-364 ao município de Rolim de Moura, já foram registrados outros acidentes semelhantes, levantando preocupações sobre as condições de segurança da estrada.